Eu vim de longe, demorei tempo pra chegar até aqui Mas o processo fez e faz eu ser mais forte Olhar pra trás e nunca esquecer de onde eu vim Priorizar quem tava e sempre esteve aqui Na pura calma o passo transforma o sonho E a liberdade é só questão de planejar Com humildade e foco eu sei que vou chegar A estrela brilha e eu sei que sempre vai brilhar A estrela brilha e eu sei que sempre vai brilhar Deus me disse assim, a caminhada vai ser longa Mas a vitória é certa Pese no chão pra relembrar o que nós já sofreu Agora refresca minha memória e me faz relembrar Que eu vou pro irmão, mas sigo sempre aliado com Deus Não perca a fé, ela motiva a buscar Alô minha vida, lembra quando me tirou? Vai vendo, é que o tempo passou O mudão é grande, muitas vezes ele é pequeno Nós estourou, bavela, te entrou pro gang Vai se ver por aí Pode acreditar, vou tirar no lazer O tempo pra gastar, deixa a dose de uísque Que hoje nós vai blindar Quanta vitória nas letras Sonhos e planos, sigo lutando Que Deus me olhe e olhe meus manos Aí gêmeo, cê sabe o quanto nós lutou pra chegar É o Max novamente Sonhos e planos, sigo lutando Que Deus me olhe e olhe meus manos Eu vim de longe, demorei tempo pra chegar até aqui Mas o processo fez e faz eu ser mais forte Olhar pra trás e nunca esquecer de onde eu vim Priorizar quem tava e sempre esteve aqui Na pura calma eu passo transformar o sonho E a liberdade é só questão de planejar Com humildade e foco eu sei que vou chegar A estrela brilha e eu sei que sempre vai brilhar A estrela brilha e eu sei que sempre vai brilhar Deus me disse assim A caminhada vai ser longa Mas a vitória é certa Pese no chão pra relembrar o que nós já sofreu Agora refresca minha memória e me faz relembrar Que eu vou pro irmão, mas sigo sempre aliado com Deus Não perca a fé, ela motiva a buscar Alô, minha vida, lembra quando me tirou? Vai vendo, é que o tempo passou O mudão é grande, muitas vezes ele é pequeno Nós estourou, faveladinho, entrou pro game Só se vê por aí, pode acreditar, vou tirando o lazer O tempo pra gastar, deixa a dose de uísque Que hoje não vai brilhar Quanto a vitória nas letras Sonhos e planos, sigo lutando Que Deus me olhe e olhe meus manos Aí, gêmeo, cê sabe o quanto nós lutou pra chegar É o Max novamente Sonhos e planos, sigo lutando Que Deus me olhe e olhe meus manos Que Deus me olhe e olhe meus manos